Olá, seja bem-vindo ao Minuto do Sorgo, um programa idealizado pela Anucid com importantes informações para a sua lavoura. No episódio de hoje, você amigo produtor, verá que o sorgo é uma excelente opção para o plantio na segunda safra, devido a maior tolerância ao estresse hídrico e a alta adaptabilidade às diversas janelas de plantio. Uma das grandes vantagens é que o maquinário não necessita de adaptações, pois são os mesmos utilizados para o plantio e colheita da soja e do milho, por exemplo. Porém, nesse momento inicial, o cuidado deve estar concentrado na escolha da área, na melhor época de plantio, e na escolha do híbrido de sorgo mais adequado para cada janela de plantio, pois essa decisão será de extrema importância para que tenhamos uma excelente jornada. Afinal, o que mais importa é garantir o sucesso e a rentabilidade do seu negócio. Fique ligado, em breve voltaremos com mais dicas com o próximo Minuto do Sorgo. Desejamos um excelente início de segunda safra. E já sabe, precisando de um parceiro, pode contar com a gente.